A deputada Carla Zambelli, do PL de São Paulo, categorizou nessa última terça, dia 21, como perseguição política o processo em que se tornou ré no STF pelos crimes de falsidade ideológica e invasão de dispositivo informático. Zambelli defende que o devido processo legal não está sendo respeitado e que estariam passando por cima das regras do STF e da Constituição Federal. Ela apontou que o hacker Walter Delgatti, que afirmou que teria invadido os sistemas do judiciário a pedido da deputada, teria mudado o depoimento mais de uma vez. Em nota, a equipe jurídica de Zambelli defendeu que a cliente não cometeu nenhum crime e que a inocência da política ficará provada.